Pessoal, vim dar umas dicas para quem quiser transformar o cropped girassol em uma brusinha ou uma bata ou até mesmo em um vestido. Eu tenho aqui uma batinha branca, que se eu quisesse estar customizando este cropped nela, era só eu pegar aqui na parte da cava e cortar a minha batinha aqui, está costurando este cropped nela e transformando a minha batinha no cropped girassol. A mesma coisa vocês podem estar fazendo em um vestido que vocês tenham né, que já não está usando tanto né, e está colocando o cropped neste vestido. Agora, no meu caso, eu tinha um tecido e resolvi estar colocando este cropped neste tecido. Então, eu costurei, cortei né, no tamanho que eu queria, costurei as laterais, dei uma leve franzida aqui na parte de cima e agora eu vou estar costurando este tecido aqui no cropped. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é marcar o meio aqui do cropped, eu marquei já com um alfinete. As laterais não precisa, porque é onde nós fizemos as cavas né, então já está bem marcadinho né. O tecido, vocês também façam a mesma coisa. Marquem né, o tecido, a brusinha aí que vocês cortarem né, marquem o meio certinho com um alfinete. As laterais também não precisa, porque já tem a costura né, costura é a marcação já aqui, aqui das laterais. Então, eu marquei o meio da frente, marco o meio aqui da parte de trás. Agora, faço assim com o tecido e agora é só encaixar desta forma. Vou pegar o alfinete né, onde está marcado o meio e já deixar marcadinho aqui para mim estar costurando o meu tecido aqui no cropped. Aqui na lateral também, já faço a mesma coisa, já marco certinho aqui. Quem não quiser estar marcando com o alfinete, pode estar alinhavando né. Já vou colocar aqui também, olha, a outra lateral, certinha. Eu costumo costurar nesta parte aqui, olha, que tem os pontos altos. Fica mais, assim fica mais bonito né. Costurando aqui nessa parte, deixar o acabamento aqui livre aqui na parte de baixo. Então, olha, já marquei aqui, agora é só marcar a parte de trás. Quem não tiver uma máquina de costura, pode estar fazendo também uma costurinha na mão né. Vai demorar um pouco né, mas nada assim né, que não dê para fazer né. Olha, já marco aqui também a parte de trás certinha. E agora é só estar costurando o cropped aqui no tecido. Então, eu vou costurar e depois eu volto para mostrar para vocês né, como ficou. Tá bom? Finalizei a costura, vou mostrar para vocês primeiro aqui a parte de trás, como ficou. Olha que bacana. Bacana, tive que fazer uns ajustes aqui né, com o finete nas alcinhas, para poder ficar bem bacana aqui na minha manequim. E aqui nas laterais também, porque essa peça é tamanho GG. Então, olha, a costura como eu falei para vocês né, eu fiz aqui, pegando na carreira de pontos altos. E ficou aqui o acabamento né, bem legal aqui, bem certinho. Deixa eu mostrar para vocês agora a parte da frente. Olha como ficou a parte da frente. Na minha manequim ficou bem comprida essa peça, mas eu ainda não fiz a barra, porque eu quero que a minha amiga experimente né. E veja o tamanho que ela vai querer né, para mim estar fazendo a barra. Mas olha, que legal né, um vestido. Nossa, vai ficar lindo o vestido assim né. Eu sinceramente amei para estar fazendo como um vestido. Espero que vocês tenham gostado também aí das minhas dicas. Se gostaram, coloquem nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, também coloquem nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.